Um clima de ameaça de paralisação do país em vários setores, preocupa-o este nível de protestos no ano contra as eleições? Eu creio que é normal, considerando uma expectativa geral que o país tem e uma percepção da melhoria das condições de vida de vários setores profissionais, dos progressos que têm sido alcançados ao longo destes três anos, percebe-se a aspiração de vários setores em também progredir mais rapidamente nas suas remunerações ou no seu estatuto profissional. Temos essa percepção e percebemos essas aspirações, só que somos inflexíveis noutro plano, é que nós queremos que todos os avanços que vamos conseguindo sejam avanços sustentáveis e que sejam consolidados e, por isso, não podemos ir depressa demais em nenhuma área ou ir para além das possibilidades que o Estado hoje tem. E, portanto, a todos o que pedimos é paciência porque o caminho que temos feito é um caminho de melhoria geral e o seu tempo, certamente, cada setor verá satisfeito e essencial daquilo que hoje pede. Esse recado também se aplica aos professores que mantêm o braço de ferro com o Governo depois do veto presidencial e numa altura em que Mário Centeno vai tentando encontrar uma solução para esta problemática? Bem, o que é certo é que na sequência do veto o Governo terá que iniciar, a partir de um ponto zero, a negociação que tem a ver com as carreiras e com o descongelamento. E, portanto, aquilo que nós devemos fazer é proporcionar ao Governo e aos órgãos representativos sindicais dos professores a possibilidade de, com tranquilidade, voltarem a trabalhar o assunto. Como é que os avisos do Presidente da República em relação aos políticos e aos cargos que vão ocupar e pergunto-lhe também se o PS vai ter mais cuidado na escolha dos candidatos? O PS tem sempre todo o cuidado e, sendo certo que devemos escolher os melhores, a escolha é sempre, em última instância, dos portugueses. Essa escolha deve ser consciente. Os portugueses, no seu voto, definirão quem desejam que os represente e atribuirão a legitimidade que entendem adequada a cada força política e a cada candidato. Ainda sobre os professores, e dada a abertura manifestada ontem pelo Ministro das Finanças, acredita que à terceira o Governo poderá ir um pouco mais longe que os dois anos, nove meses? O que eu acredito é na boa fé dos intervenientes. Conheço a boa fé do Governo e espero que os sindicatos não estejam, digamos, consolidados na posição única que até agora apresentaram nos contextos negociais. Eu recordo que aquilo que o Governo inicialmente tinha como posição era apenas a do descongelamento e da contagem do tempo a partir do descongelamento. Mesmo assim, o Governo progrediu ao longo dessas negociações para os dois anos e tal. Agora é a altura, talvez, de perceber se há alguma evolução da parte sindical. Em todo o caso, a negociação processar-se-á e é bom que aqueles que estão presentes nessa negociação tenham liberdade e tranquilidade para terem as melhores opções. Mas a solução encontrada na Madeira não poderá aplicar-se também aos professores do continente? Bem, a solução da Madeira, ou pelo menos conheço melhor a solução dos Açores, mas são carreiras diferentes daquelas que os professores têm no continente. E também realidades orçamentais diferentes. E, portanto, o Governo dos Açores e o Governo da Madeira fazem a sua avaliação, a avaliação também das suas possibilidades e dos seus recursos e dos que podem empenhar nesses setores. É preciso ter em consideração que há aqui um problema de equidade com outras carreiras, que não se coloca do ponto de vista da atuação da Administração Regional, visto que outras carreiras e outros setores profissionais nas Regiões Autónomas não são da tutela da Administração Regional, mas sim da Administração Central. E, portanto, os Governos Regionais atuam no âmbito das suas competências próprias. e repercutindo nas áreas profissionais em que têm tutela. Mas não poderia ser uma solução, uma vez que seria... Eu acabei de dizer, se se recordar, e foi apenas há alguns segundos, que as carreiras são diferentes e que a Administração Regional tem autonomia para fazer a sua avaliação própria. O que lhe pergunto é que os sindicatos têm esta hipótese. Terá estar em cima da mesa, vai estar em cima da mesa das negociações também esta hipótese. Não é uma hipótese fechada. Bem, o que estiver em cima da mesa, naturalmente, será discutido pelos intervenientes. A Lei de Bases da Saúde foi agendada já para este mês de 2023. O PS espera chegar a um entendimento amplo ou qual é o jogo de forças que espera haver neste plano? Nós estamos muito empenhados na discussão da Lei de Bases da Saúde com a Lei de Bases da Habitação. Em ambos os casos, o Partido Socialista no caso da Lei de Bases da Habitação, o Governo no caso da Lei de Bases da Saúde, temos propostas das quais resultarão certamente uma formulação que seja resultante de um consenso e de um debate aprofundado. Mesmo no caso da Lei de Bases da Habitação, nós apresentamos uma proposta que é o resultado de um trabalho feito ao longo de muito tempo e coordenado pela nossa deputada Helena Roseta, mas não constitui uma lei para toda ela ser aprovada. É uma base de trabalho para uma lei de bases da habitação. E é assim que nós avaliamos todas as propostas também dos outros partidos, incluindo no caso da Lei de Bases da Saúde. Nós estamos convencidos que, quer num caso, quer noutro, no final desta legislatura teremos essa legislação aprovada. Tenho já mais uma questão. Em ano eleitoral, com três eleições marcadas, o Bispo Auxiliado de Braga fez declarações algo polémicas na primeira homilia do ano ao criticar o poder político. Como é que vem a entrada da Igreja na política desta forma? Eu não direi a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, mas desconhecendo as declarações que estão em causa, não farei também mais nenhum comentário. Obrigada. Muito obrigado.